Então, neste momento, hoje, hoje, eu estou, né, hoje, quem tá hoje, o estar, então, estar hoje, neste momento, eu estou fogo, tá? Eu, vou colocar aqui, ó, será que eu sou fogo todos os dias? Aí, quem tá? Ser é o que a pessoa é no dia a dia, naturalmente, no dia a dia, tal, no dia a dia, ela é daquele jeito, daquele jeito. Mas, por algum motivo, por alguma circunstância, o seu cliente deixa de ser aquilo que ele é na sua naturalidade, e ele passa, ele transita de um elemento para outro, então, ele deixa de ser para estar, né? Então, a minha natureza, né, daquilo que eu estudo os cinco elementos, isso aqui, ó, nos cinco elementos, você tem resposta pra tudo, 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 tudo. Aqui tá o pentagrama, aqui, né, e aqui tem uma tabela que é a mesma informação que tá aqui no pentagrama, essa aqui, só que tem forma de tabela. Eu gosto mais de trabalhar assim, porque é visual, dá pra entender melhor. Sabe, eu quero que você comece a analisar, ah, meu pai na minha casa, ah, minha mãe na minha casa, ah, o esposo, ah, ou a esposa, ah, o namorado, ou a namorada, ah, meu irmão, a minha colega de trabalho, eu quero que você faça um exercício com você, eu quero que você treine, sabe? Pensa na sua amiga, na conversa que você teve com ela, nossa, minha amiga lá, sabe? Na sua memória auditiva, tá lá, basta você recuperar, né, fazer um download na sua memória aqui, lembrar da sua colega, e aí você vai, ah, então, tá aquela colega, que eu nunca tinha, de fato, ouvido a minha colega, né, minha amiga, por quê? Porque eu não estava preocupada com isso, eu não tinha me ocupado ainda com as conversas com a minha colega, ou com a minha amiga, as questões da reflexologia, ah, mas agora, já que eu estou aqui, estou buscando fazer curso, buscando aprender, eu vou procurar observar a conversa, ou seja, eu vou treinar o meu ouvido, deixar o meu ouvido treinado terapeuticamente, então, seu ouvido precisa estar treinado terapeuticamente.